Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um pão francês integral, muito fofo, igual de padaria. Na verdade ele é ainda melhor do que aqueles que a gente compra pronto na padaria. Eu acho que ele fica muito mais macio e mais fofinho e crocante fora do que o que a gente compra, você vai adorar. Você pode fazer essa massa em uma batedeira com um gancho próprio para pão ou então sovando em uma bancada, tá bom? Eu vou fazer uma combinação da farinha de trigo branca com a farinha de trigo integral para conseguir um pão bem macio, mas ainda assim com farinha integral. 300 gramas de farinha de trigo, para mim equivale a 3 xícaras, porque a minha xícara aqui é uma xícara de 200 ml de capacidade. 200 gramas de farinha de trigo integral, uma colher de chá de sal, mistura esses ingredientes secos e deixa de lado. Eu tô com 250 ml de água, a sua água tem que estar morna ou em temperatura ambiente. Um sachê de fermento biológico seco instantâneo, mistura bem e coloca 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Você também pode usar óleo, até óleo de coco, que muita gente aqui que me segue consome, mas eu gosto muito de fazer esse pão com azeite de oliva, porque eu acho que dá um cheirinho e um sabor e uma crocância na casquinha desse pão, que é maravilhosa. Como eu já faço essa receita aqui em casa há algum tempo, eu vou misturar tudo de uma vez. Você pode também ir colocando a farinha aos poucos, tá bom? Até você perceber que deu o ponto certo do seu pão. Trabalha essa massa por uns 5 minutos ou até você perceber que ela já tá ficando bem lisinha, sem tantas ranhuras. Pega uma tigela grande, coloca um fio de azeite ou óleo, espalha bem com as suas mãos ou com um pincelzinho. Coloca a sua massa pra descansar, cobre com uma toalha ou com um plástico filme. Essa massa tem que descansar por mais ou menos 45 minutos. De 45 minutos a 1 hora. Como essa massa leva farinha integral, ela precisa de um pouco mais de tempo do que uma massa totalmente branca. E como aqui em casa tem feito muito frio, eu acabei deixando quase 1 hora no meu forno ou no seu micro-ondas desligados, tá bom? Que aí não bate nenhuma corrente de vento e o pão vai crescer muito bem. Quando a sua massa dobrar de tamanho, joga ela sobre uma superfície enfarinhada. Pra ficar mais prático e você conseguir de alguma forma padronizar todos os seus pãezinhos, eu gosto muito de abrir essa massa em um retângulo e cortar na quantidade de pãezinhos que eu quero ter. Aqui eu cortei em 12 partes iguais. Eu não faço pão francês aqui em casa naquele tamanho grande de padaria, porque eu acho muito grande. Eu faço sempre um pouquinho menor, porque no nosso café da manhã, além do pão, a gente toma o leite, a gente come fruta, a gente come granola. Então um pão no tamanho tradicional acaba sendo muito grande pra gente. Se você quiser, faça esse pão francês do tamanho que você quiser. Faz uma bolinha e aí achata nas laterais com a sua mão. Coloca em uma assadeira enfarinhada, cobre com uma toalha e leva pra descansar de novo por mais 45 minutos. Paciência, vale a pena, porque esse tempo, esses dois momentos que a massa descansa, vai deixar o nosso pão muito macio e fofinho. Não vai embora sem antes dar um joinha aqui no vídeo, compartilha também no seu Facebook, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Eu quero saber, você normalmente come um pãozinho francês de manhã com o quê? Aqui em casa eu abro ele, corto em pedacinhos e cada pedacinho eu como com alguma coisa. Então um pedacinho com geleia, um pedacinho com margarina, um pedacinho com requeijão, enfim, o Thiago não, ele gosta de fazer um lanche mesmo. E você, como que você come o seu pãozinho? Comenta aqui pra mim. Quando a massa crescer bem de tamanho, pega uma faca bem afiada e faz um corte bem no meio dela. Pincela com um pouquinho de azeite de oliva e joga aveia em flocos e chia. É opcional, você não precisa colocar isso. Você pode colocar outros cereais, outros grãos, você não precisa colocar nada também. Uma ótima sugestão também, ao invés do azeite, é colocar um pouquinho de melado de cana diluído em água. Ela é uma cor linda pro pão, gruda ainda mais essa veia em cima que a gente coloca, tá bom? É uma ótima opção. Leva pro seu forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. Deixa o pão lá por 20 minutos. Depois de 20 minutos, abaixa o seu forno pra 180 graus Celsius e mantém o seu pão por mais 15 minutos. Ao total, o seu pão vai ficar no forno por uns 35 minutos. De 35 a 40 minutos. A gente quer que o nosso pão fique bem douradinho embaixo e também em cima. Olha como é macio esse pãozinho, ó. Olha isso. Ele é muito, muito, muito macio. Além dele ser macio, ele é crocante. É muito bom, sério. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau.